Senhoras e senhores, estamos dando início a esta audiência pública convocada por esta vereadora. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, nosso regimento interno. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 9 horas e 21 minutos. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do regimento interno, iremos encerrar esta audiência pública até às 12 horas e 21 minutos, tempo máximo de 3 horas de duração. Dá para identificar se há vereadores no chat ou não? Se houver vereadores, por favor, se identifiquem. Nós estamos aqui no suporte pedindo que todos que forem adentrando façam as identificações para que a gente possa anunciar as presenças. Foram convocados para esta audiência pública a ilustríssima prefeita Suelen Silva Rosinho, a senhora secretária da Educação Maria do Carmo Kubayashi, o senhor secretário de Saúde, doutor Orlando Costa Dias, o senhor Ezequiel Santos, diretor de Saúde Coletiva da Secretaria de Saúde, todas as diretoras das escolas municipais. Foram convidados a senhora delegada regional de ensino Gina Sanches, a diretora da DRS 6 de Bauru, Dorotida Conceição Vieira Alves Ferreira, além de representantes dos conselhos municipais, da APUSP, da AFUSE, da APASE, da Udemo, do Simprobal, da Central Única dos Trabalhadores, da Subsede da Abrapsu, da ADUNESP, do Sintuspe, do CPP, do Sintuserm, do Departamento de Educação da Faculdade da UNESP de Bauru, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências da UNESP de Bauru, do Movimento das Escolas Particulares e do Movimento União Volta às Aulas, bem como todos os senhores vereadores. A secretária Kubayashi nos acompanha, está na sala. Secretária. O secretário de Saúde, eu estou ouvindo pela tela. Bem, senhores, esta não é a primeira audiência pública que nós tomamos a iniciativa de convocar, a partir do diálogo, sobretudo, com os profissionais envolvidos no retorno às aulas, quais sejam os trabalhadores da área da educação, das mais diversas, nas mais diversas funções e, em especial, também os professores diretamente, profissionais diretamente envolvidos neste debate, através das suas entidades representativas. Na verdade, se não me engano, esta é a terceira audiência pública em que nós debatemos este assunto. Eu vou pedir para ela deixar os microfones liberados, que vai ficar difícil a identificação das pessoas. Deixa liberado, porque assim a gente consegue identificar pela voz, que pelo chat fica mais complicado. Eu fui informada no final da noite de ontem, que reunido o Conselho Municipal de Saúde de Bauru, a pedido de presentes na reunião, pautou o debate em torno da posição do Conselho quanto à suspensão imediata da volta às aulas. É sempre bom dizer aqui que, independente de posições, umas apaixonadas, outras preconceituosas, outras descabidas, outras despolitizadas, a posição dos representantes das categorias envolvidas nesse retorno de aulas, que já é consolidado, na verdade, nós pedimos essa suspensão, essa posição se subsidia nos números fatídicos da pandemia em Bauru, não apenas da ausência de leito, mas em toda essa sistemática que nós temos acompanhado desde janeiro, que tem resultado em um número de mortes diárias bastante assustadora. O cenário da realização destas aulas, infelizmente, não tem se dado da maneira como aquela propaganda do governo federal coloca na TV. A distância garantida, a menininha não abraçando os amiguinhos, não pegando na mão, uma disciplina digna de quadrinhos, que na vida real está muito distante de ser possível. Isso para não falar da realidade de cada um dos municípios e, sobretudo, para o atendimento dos protocolos de biossegurança, que sempre foi o assunto principal que pautou a reivindicação dos envolvidos, dos profissionais da educação, sobretudo das nossas audiências públicas, quando nós debatemos o assunto. Também, o tardio processo de vacinação que começou, importante que se diga, não conclui a imunização dos profissionais da educação. E a gente fica sempre muito assustado quando essa argumentação é colocada, seja por quem quer que seja, seja a imprensa, seja cidadãos, sejam detentores de mandatos, seja quem for, porque, ultimamente, parece moda se contestar a ciência. E aí, quando se faz esse tipo de argumento, se contribuem muito para o aumento, para o crescimento da pandemia e não para freá-la, porque somente após concluído o processo de imunização, decorrido o tempo, é que nós teremos um cidadão, uma cidadã, seja ele da área da educação ou não, com o seu processo de imunização completado. Esse debate é importante que, mais uma vez, nós o façamos aqui. Nós tomamos a iniciativa, há cerca de quase um mês, vinte e poucos dias, de oficiar, através do artigo 18, prerrogativa que oferece um dos mais importantes instrumentos de fiscalização, aqui o vereador tem direito, que é o artigo 18, no sentido de requerer da secretária de Educação, secretária Maria do Carmo Kubayashi, o quadro, o diagnóstico de, a partir do retorno às aulas, contágio nas escolas, letalidade desse processo de contágio e como é que estava vacidando o isolamento nas escolas, sejam desses profissionais, dos demais profissionais que tiveram acesso a esses que foram diagnosticados positivo. Fiquei muito surpresa, porque nós temos, e é por isso que nós pedimos, inclusive, que as diretoras fossem convocadas para que nós tivéssemos a oportunidade de ter aqui também conosco à mesa as pessoas que estão na linha de frente da gestão dessas unidades, porque nós sabemos da polêmica envolvendo uma das unidades quando essa teve que fechar totalmente as suas portas, que, aliás, é, na nossa opinião, o que deve ser feito quando se quer estancar essa possibilidade de proliferação do vírus e que isso se impeça, que isso acometa todos dentro da atuação na nossa educação. E aí não é só municipal, não. A gente nos preocupa também com a estadual e, obviamente, também com as particulares. Nós estamos falando dos nossos profissionais da educação no sentido mais amplo e também das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu, obviamente, já é o perfil dessa vereadora. Eu vou inverter mais uma vez a forma com que as audiências públicas normalmente se iniciam com as figuras centrais do tema proposto. Normalmente, os representantes do governo, nós vamos ouvir o outro polo, naturalmente, como tenho feito sempre. E, dada a posição do Conselho da Saúde ontem, eu gostaria de verificar se a representante, pelo menos até onde fui informada, seria a Rose Lopes, já está conosco. E dizer aqui, Rose, você está representando o Conselho, que na nossa relação sempre consta todos os conselhos. E, num momento como esse de pandemia, seguramente nós não deixaríamos de elencar o Conselho Municipal de Saúde como um dos convidados. presença mais do que necessária neste momento e em todos os demais momentos anteriores para esse debate. Se algum equívoco aconteceu na convocação, se algum problema nas convocações que são feitas por e-mail aconteceu, nós nos desculpamos, naturalmente, e já pedi para que seja verificado isso aqui com a assessoria e com o DAO. Eu quero iniciar a nossa audiência hoje lhe dando a palavra, porque, dentre os pareceres das entidades envolvidas, e eu acredito muito na representação popular sempre, e a melhor forma de controle social são os conselhos, as associações, as entidades dentro de cada setor, eu quero começar lhe convidando para falar, comentando que eu tive um informe breve da reunião, soube que o posicionamento não só do secretário, mas dos funcionários da secretaria que compõe o Conselho foi de voto contrário à suspensão das aulas e soube, inclusive, doutor Orlando, o senhor terá oportunidade de falar daqui a pouco, naturalmente, que esta vereadora recebeu do secretário a crítica de que estou sempre atuando de forma política, eu quero dizer que isso para mim é um elogio. Como eu disse hoje ao vivo numa das rádios que me convidou para falar, graças a Deus eu ajo politicamente, eu não sou bailarina, não sou música, eu sou, eu exerço aqui dentro desse parlamento a função de vereadora e essa função é eminentemente política e quando a gente debate esse e outros assuntos é exatamente isso que eu estou sendo política. Então sempre será essa a minha posição, diferentemente do que se espera de cargos técnicos. E aí o senhor com certeza vai ter a oportunidade de falar aqui a respeito disso. Rosa, eu gostaria de passar a palavra para você, nós vamos tentar manter falas de no máximo cinco minutos para todos, para que nós possamos ouvir o maior número possível de pessoas que participam dessa audiência pública. E eu começo, antes de lhe passar a palavra, lhe pedindo que nos apresente a posição tirada pelo Conselho e com base em qual nota técnica a posição do Conselho foi deliberada. Rosa, está com a palavra. Bom dia, cara vereadora, nobre vereadora Estela Almagro, que representa muito bem também a mulher. Em nome, em seu nome, eu cumprimento todos os presentes. Neste momento, representando o Conselho Municipal de Saúde, eu venho lhe dizer que a votação foi bastante discutida, todos opinaram, tiveram oportunidade de falar, inclusive ouvimos o setor técnico da Secretaria. E por esse motivo, numa votação expressiva e apertada, nós escolhemos manter as escolas abertas. Mas eu gostaria de explicar que um dos motivos é a baixa incidência da Covid nas nossas crianças. O outro motivo é a dificuldade de manter as crianças dentro de casa, principalmente da periferia, que não tem acesso à internet, que não tem aonde brincar, que não tem como socializar. E por esse motivo, num debate bastante acalorado, onde todos tiveram a oportunidade de se expressar, foi decidido pelo pleno que nós gostaríamos que as escolas se mantivessem abertas. Com esse protocolo colocado pelo governo do Estado, com apenas 30% dos alunos na escola, revezando três dias, dois dias por semana, para não haver aglomeração. Mas a importância da socialização dentro da escola, a importância do que a criança aprende na escola, não é só a educação didática. Ela também aprende comportamento, ela aprende cidadania, ela aprende outros modos de viver que são muito importantes, principalmente para aquela criança que ela já nasceu numa família desestruturada, numa família com pouco conhecimento, com poucos estudos. É por esse motivo que, por uma votação bastante acalorada, foi concluído que nós escolhemos por continuar com as escolas abertas. Muito obrigada. Marcos, você está na sala? Marcos, representante da PUSP. Bom dia, Estela, estou sim. Bom dia, Marcos. Poderia falar agora você, na sequência? Pode ser, Estela. Está com a palavra, Marcos. Bom dia, bom dia a todos, todos, nesse dia de bastante frio, mas que temos uma discussão aí bastante importante e necessária que a gente precisa fazer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar a vereadora Estela pela proposta de audiência, pela condução democrática dessa audiência. Importante reforçar isso porque, no ano passado, tivemos audiência para debater esse tema, que infelizmente não abriu espaço para todas as organizações e entidades envolvidas com a educação e onde foi aberto espaço para que representantes das papelarias pudessem falar e falar que era seguro o retorno, enquanto entidades não puderam falar, entidades da educação. Faltou só abrir espaço para as funerárias poderem falar que era seguro o retorno, enquanto profissionais, enquanto organizações envolvidas diretamente na escola, não tiveram espaço durante a audiência do ano passado para poder fazer a sua fala e apresentar as suas questões. Em segundo lugar, gostaria de lamentar que, infelizmente, diversos profissionais da educação não poderão participar dessa audiência de hoje porque, infelizmente, perderam as suas vidas durante esse processo por conta da Covid-19. Infelizmente, não poderão estar aqui colocando o seu posicionamento, colocando a sua opinião em relação a essa questão porque não estão mais entre nós. Infelizmente, muitos trazem esse debate sobre a questão do retorno, não do retorno das aulas, como algo simples, como se fosse meramente o debate de voltar ou não voltar, apresentando diversos aspectos em relação a isso. Acho que até a fala do próprio Conselho Municipal de Saúde, que não apresentou um aspecto da saúde como argumento para poder definir esse retorno, a gente está falando de vidas, a gente está falando sobre a condição de colocar vidas em risco e pessoas morreram por conta da decisão do retorno das aulas. Nós estamos falando de profissionais, de professores, de trabalhadores das escolas que perderam e isso as suas famílias estão sofrendo até hoje, os seus colegas de trabalho estão sofrendo até hoje por conta disso. Então, lamentavelmente, muitos levam a esse debate como meramente uma condição de escolha entre uma situação ou outra e não como uma condição de discutir os riscos, os problemas para a saúde e para a vida das pessoas. E é isso que a gente vem aqui tentar reforçar essa condição. A gente está falando de uma condição que envolve os riscos para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas, para os profissionais envolvidos nisso. Quando a gente está decidindo uma coisa dessa, a gente pode estar decidindo sobre se uma pessoa vai viver ou não, se ela pode vir a falecer em consequência de uma decisão que a gente vai tomar. Infelizmente, muitos que inclusive estão nessa audiência têm as suas mãos sujas de sangue, sim. As suas decisões levaram pessoas a morrer, porque são vidas que poderiam ter sido preservadas, pessoas que poderiam estar vivas entre nós, se outras decisões tivessem sido tomadas. Mas que não foi esse caminho, não foi essa escolha que foi feita. E continua-se a insistir em relação a isso. Nega-se, vereadora Estela, a ciência em seus vários aspectos, seja na condição da própria saúde, dos seus aspectos, seja na condição da própria pedagogia, do encaminhar das coisas da escola, como se essa forma, como se esse retorno e essa maneira, como é que eles colocam, fosse totalmente plausível de se encaminhar dentro da educação e isso fosse vantajoso por todo processo educacional. Não se encarou desde o início a pandemia de verdade, de se fazer escolhas, de se definir formas para que a educação pudesse ser mantida sem colocar ninguém em risco, envolvendo a sociedade, envolvendo novas maneiras, novas formas. A todo momento, o processo sempre foi de negar, de esconder os fatos, de esconder as evidências para tentar manter ou retornar as coisas à sua normalidade. Ao invés de, por exemplo, organizar todo um processo que permitisse que os alunos conseguissem acompanhar as atividades a partir das suas casas, garantindo estrutura, garantindo condições, garantindo uma série de situações necessárias para esses alunos. Não foi feito isso e a opção que se fez colocou as pessoas em risco. E, diante disso, também tem outras situações que precisam ser apontadas aqui. Qual que é o procedimento da educação da Secretaria Estadual Municipal, do setor privado, com os profissionais de educação quando adoecem? Qual é o procedimento quando esses profissionais de educação que adoeceram estão com sequelas do processo de adoecimento? O que é feito? Quais são os procedimentos, os cuidados, a estrutura garantida para esses profissionais? Estão abandonados. Por exemplo, na estrutura estadual, a gente acompanhou durante todo esse período profissionais de educação que, mesmo adoecidos, precisavam ir para as escolas para não assumir as faltas, porque a estrutura da educação não nos permite faltar. Inclusive, profissionais que são os precarizados, no caso do Estado, têm um limite de falta médica por ano, que é o máximo que ele pode dar. E, uma vez mesmo adoecido, ele precisa ir trabalhar para que ele não sofra as penalidades relacionadas à sua condição da carreira. Então, todo esse procedimento, infelizmente, desde o início, se baseia no negacionismo. Se nega, se nega o momento que a gente vive, se nega os fatos, as evidências, para se tentar uma normalidade perante uma pandemia. Uma normalidade e essa tentativa levou e leva à morte de diversas pessoas e ela não traz benefícios para ninguém. E na educação, a mesma forma. A gente não tem um processo adequado para poder garantir a formação das nossas crianças nesse processo híbrido, que uma parte vai, uma parte vai de vez em quando, reveza aqui, reveza ali, como se fosse um processo adequado, que fosse um processo ou mais viável para o momento, enquanto esse processo leva também à morte e ao adoecimento dos profissionais da educação. Então, gostaria de reforçar aqui, em nome dos professores, que esse debate não se trata apenas de abrir ou não a escola, mas se trata sobre a preservação ou não de vidas, sobre a preservação ou não da saúde das pessoas. Lembrando que a nossa cidade está numa situação de caos na saúde. A gente vive um período longo, sem leitos na UTI da nossa cidade, sem a possibilidade de ter o mínimo de condição de atendimento e acolhimento para as pessoas adoecidas. Então, quando um profissional da educação adoece hoje, o risco dele não ter condições de ter o acesso mínimo à UTI é muito grande. Então, tratamos de vida, tratamos da vida desses profissionais e o debate tem que ser feito com essa responsabilidade, com essa condição. Não é meramente uma condição de debater isso ou aquilo. Precisa ter responsabilidade, porque muitos são e serão responsáveis pelas vidas que se perderão. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Professora Yara Costa. Bom dia. Bom dia, Yara. Está com a palavra. Obrigada, Estela. Me preocupa muito, mais uma vez, ouvir pessoas que não fazem parte do ambiente escolar decidindo por nossas vidas. Dona Rose, nós temos até hoje 1.203 crianças que foram mortas devido ao COVID-19, de 0 a 19 anos. Destes, 948 eram crianças abaixo de 9 anos de idade. Ou seja, a nossa faixa etária que está lá, dentro das nossas escolas na rede municipal, dentro da escola da rede estadual. Hoje nós estamos vivendo, além de toda essa pressão que nós temos em cima desse ensino remoto que não está funcionando, que está sendo enganado, né? A população está sendo enganada por um ensino que não está funcionando. E não está funcionando não é porque o professor não está trabalhando, não está funcionando, porque os responsáveis por fazer a educação funcionar não estão nos dando condições para que isso aconteça. Nós estamos vivendo uma mentira. Nós vivemos uma mentira de pessoas que a todo momento querem esconder os dados. Hoje nós temos cerca de 174 funcionários da educação pública municipal afastados por conta de COVID-19. Nós tivemos uma escola que precisou ser fechada, porque os funcionários estavam todos quase, ou na sua totalidade, afastados devido à doença. Nós temos todos os dias, em grupos de professores, relatos de escolas, aonde as pessoas estão com medo de irem trabalhar. Porque o professor está afastado pela doença e tem que arrumar um substituto para ficar com aquela sala. Aonde? Ninguém sabe quantas crianças estão doentes, ninguém sabe quais são os funcionários que adoeceram, porque o funcionário só é afastado a partir do momento que ele apresenta um atestado de positivo ou que alguém da sua família positivou. A gente precisa começar a olhar não só com um olhar de assistencialismo. A escola precisa parar de ser vista como o centro de assistencialismo. Nós não somos responsáveis pela criança que vai ficar em casa e o pai não sabe o que vai fazer com ela. A escola, como já foi falado aqui na última audiência, não pode ser responsabilizada pela questão de que a criança que não está indo para a escola não vai conseguir conversar. Isso é uma questão de estímulo familiar, não é só obrigação da escola. Nós estamos vendo escolas fazendo festas juninas. Que protocolo é esse que está sendo seguido com crianças em festa junina? Ali, gente, manipulando, todo mundo... Virou uma festa. Virou uma festa e não se tem fiscalização. Não se tem fiscalização dos órgãos que deveriam fiscalizar essas escolas. E essas fotos estão públicas nas redes sociais. Não é possível... Não é possível que pessoas que não entendam, que não saibam, que não fazem parte do ambiente escolar, sejam mais ouvidos do que nós, que estamos ali na linha de frente, do que diretores que estão sofrendo muitos abusos por parte de seus supervisores. Porque eles têm, sim, que deixar a escola aberta, eles têm, sim, que arrumar um substituto. Isso está acabando com a nossa saúde mental. Ninguém está preocupado com o professor, com o profissional da educação. O profissional do apoio, ele está indo para a escola, pegando lá dois ônibus para chegar na escola, correndo risco. Olha a situação que os nossos ônibus estão. Hoje de manhã eu fui obrigada a ouvir a prefeita falar que ela já conversou com as empresas de ônibus, mas que as empresas não fizeram nada. Não é a empresa que tem que fazer alguma coisa, é a prefeitura que tem que autuar. É a prefeitura que tem que multar. A prefeitura tem que levar multa, porque também está promovendo aglomeração. A gente não pode mais, e isso eu falo, deixar, a Secretaria da Saúde sabe dos dados, a Secretaria da Saúde sabe como que a situação está melhor do que ninguém. Nós não temos leitos, nós não temos remédio, nós não temos condições de deixar não só as escolas, nós não temos condições de deixar a cidade aberta, tudo tinha que fechar, para a gente tentar chegar num ponto crítico, porque o ponto que nós estamos hoje já passou de crítico. Todo mundo aqui conhece alguém que já morreu. Todo mundo conhece alguém que está internado. Hoje mesmo eu perdi um amigo. É um absurdo isso. É um absurdo o que estão querendo fazer com a gente. Colocaram o post-covid do lado de uma escola. Aonde está a coerência disso? A escola hoje não é segura para ninguém, não é segura para a criança, não é segura para o servidor. Porque a criança, dona Rose, ela pode não manifestar a doença, ela pode não manifestar sintomas, mas ela é vetor. E ela sendo vetor, ela leva a doença para a escola, ela leva a doença para a sua família, ela leva a doença para a sua comunidade. E neste momento, se for para seguir os protocolos, como deveriam ser seguidos, a criança não tem interação dentro da escola. A criança, neste momento, ela tem que ficar isolada dentro da sua sala de aula, que muitas das vezes não tem a ventilação necessária. Porque tem um ano e meio que nós estamos presos dentro de casa, tem um ano e meio que estamos vivendo nesta pandemia, e nada foi feito para as escolas se adequarem a esta realidade. Então, se nós ainda formos continuar dando atenção a pessoas que falam sobre educação, mas não conhecem sobre o ambiente escolar, toda essa nossa discussão sempre vai ficar rodando em torno de achismos. Chegou a hora de prefeita, secretário de saúde, seja lá quem for, ouvir o profissional da educação. É ouvir o professor, é ouvir o diretor, é ouvir o apoio. Porque somos nós que estamos ali na linha de frente, somos nós que estamos vendo todos os dias nossos alunos, os pais de alunos adoecerem e morrerem. Porque vocês acham que não existe, mas existem. Muitos pais de alunos já morreram. E as crianças estão indo para a escola com sintomas, muitas vezes mascarados naquela porcaria daquela ficha que não serve para nada. Porque o papel aceita tudo. O pai pode colocar que a criança não está doente, de repente a criança está como tem acontecido por aí. Então, a gente precisa parar de ver a escola como ambiente assistencialista. A escola não é lugar para o pai deixar a criança porque ele não sabe o que fazer com o seu filho dentro de casa. Obrigada, Estela. Eu é que agradeço, Iara, sempre muito lúcida. Eu gostaria de ouvir agora uma das diretoras presentes, a Iara Zalaf, da IMF Zé do Esquinal. Professora Iara, também diretora, nos ouve? Sim, estão me ouvindo? Sim. Por favor, Iara, você está com a palavra. Meu vídeo está aparecendo? Está. Está, né? Áudio também. Bom dia. A minha intenção aqui é passar um relato daquilo que nós vivemos no dia a dia escolar. Nós iniciamos as atividades logo às sete horas da manhã, abrindo o portão, colocando o tapete higienizante, o tótem de álcool em gel. Os termômetros, nós que estão funcionando, são os que nós compramos, porque os que a Secretaria da Educação mandou, eles já não funcionam mais há muito tempo. Não temos para repor. Então, nós compramos. E assim nós fazemos, conforme diz o protocolo, recebemos a ficha, que como disse a professora Iara, realmente vem tudo com não, né? E logo que o aluno entra na sala e começam as atividades, vem o professor com o relato que o aluno está espirrando, o aluno está tossindo, que o aluno está com sintomas de síndrome gripal. Seguindo o protocolo, que foi criado pela saúde, nós retiramos esse aluno da sala, chamamos o responsável para vir buscar e, na suspeita, pedimos para que eles vão até a unidade básica de saúde, o UPA, e, na suspeita, temos que afastar o professor. Muitas vezes afastamos o professor da sala, professor, que estava com o professor da diária, né? Arte, educação física, inglês. E aí a gente tem que afastar esse pessoal e assim sucessivamente todos os dias. Sabemos que estamos numa época de frio, que as crianças têm, muitas vezes, gripe, tosse, asma que ataca, bronquite, enfim. Mas não podemos deixar essa criança dentro da sala de aula e até que todos negativem, a gente fica sem o profissional e a corte toda é suspenso. Nós temos uma média de estourando, 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 30 a 40 alunos por período. Então, a gente movimenta mais professores e funcionários do que alunos atendidos. Hoje, nós estamos com... não chegam a 10 alunos em todas as salas, sendo que nós temos 533 alunos na nossa escola. A pergunta é, por que movimentar tantos profissionais de saúde, colocar em risco tantos profissionais de saúde, para atender tão poucos alunos? Eles estão cada vez mais buscando ensino remoto. Graças a Deus, os pais são conscientes. Se nós não temos pessoas na administração que tenham consciência da situação grave que nós vivemos, porque nenhum dia desses últimos dias, e é o que consta no site da Prefeitura, que nós temos menos de 100% de leito ocupado. Nós temos sempre mais de 100%. Estão numa situação tão grave que vive Bauru, por vários fatores, né? Por irresponsabilidade de muitos, não vamos adentrar a este caso. Mas por que... A pergunta que eu me faço todos os dias, por que movimentar mais funcionários do que alunos? E nós começamos a semana com mais alunos e terminamos a semana com muito menos alunos. Os pais cada vez mais nos procuram para buscar o ensino remoto. E a pergunta é, por quê? Isso eu não consigo entender. Todo protocolo de biossegurança está sendo cumprido à risca na minha escola. Isso eu tenho a confiança de dizer. Pela excelência dos meus funcionários, pela excelência da minha equipe gestora, está sendo completamente cumprido aqui. Mas por que movimentar quase 60 funcionários para atender 30, 25, às vezes 10 alunos por período? É isso que eu gostaria que alguém aqui me respondesse. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, professora. A Melissa Lamônica, representante do CINCERN. Está nos ouvindo, Melissa? Melissa? Oi, bom dia. Vocês me ouvem? Sim, está com a palavra, Melissa. Bom dia a todos. Eu acho, é assim, é desumano a gente falar em socialização, que as crianças precisam socializar no momento em que a gente vê uma quantidade de mortos tão grande e de casos chegando e leitos ocupados em que até na fala da própria diretora se confirma a ineficiência desse retorno, porque para atender 30 alunos, os outros todos ou estão sendo prejudicados ou não, de qualquer forma, estão sendo prejudicados porque não estão tendo acesso. esse pouco retorno que a gente vê nas escolas, muitos pais não querem levar os filhos. Eu estive em algumas escolas em que as professoras falam que começam com muito menos do que foi citado aí, com cinco alunos na semana e terminam com dois, porque os pais têm medo, os pais veem, os pais estão vendo. É difícil você falar em socializar na convivência da criança dentro da escola quando a criança está ficando órfã, ela está perdendo avós, ela está perdendo tios e a secretaria, a secretaria, a prefeitura, a secretaria de educação não se moveram para adaptar um ensino remoto que fosse realmente competente. Se houvesse esse esforço, ao menos, uma adaptação, um ensino remoto que fizesse a diferença, mas eles fizeram a posição que a gente vê é de intransigência, de simplesmente tem que voltar, o sistema é esse, volta aí, se morrer, morreu. Eu tenho aqui em minhas mãos um documento que eu pedi para o Comitê Científico de Combate ao Convide do Interior Paulista, assinado pelo Dr. Fernando Monte, que explica o porquê a gente tem tanta cepa nova, por que não vai acontecer a imunidade coletiva no caso da Covid, por que é tão arriscado você colocar pessoas, tantos profissionais, ao mesmo tempo, dentro de uma escola, em contato com as crianças, que também vão estar transmitindo, porque os protocolos não são cumpridos à risca. Não tem como você fazer a criança ficar com máscara. não dá para obrigar. Ela tira a máscara. Poxa, quem é que não está na escola e não está vendo que a criança tira a máscara? Eu fui nas escolas, eu vi isso. Quem não viu ainda, que vá lá e veja. A criança tira a máscara. Quanto mais transmissão, mais multiplicação de vírus, quanto mais multiplicação de vírus, mais naturalmente ele vai mutar. E aí a gente tem novas cepas. E aí a vacinação, que já não está completa, já não funciona como deveria. Poxa vida, eu até me emocionei aqui no meio da fala da Ayara, que elas começaram a colocar no grupo os nomes dos mortos. Isso só na rede municipal. E as pessoas não se sensibilizam com isso, com os funcionários que estão lá. A escola não é feita só de criança. Não dá para você falar em seguir protocolo quando você tem uma pessoa que auxilia uma criança especial. como que você não vai pegar na criança? Como que você não vai trocar a fralda da criança? Como que não vai entrar em contato com todos os fluidos da criança? É inexplicável. Não tem como você falar em manter protocolos. A única escola em que eu vi que se mantinha protocolo era um absurdo, porque era uma escola que estava tendo aula no salão de uma igreja, porque a escola está reformando. com três, quatro alunos ali e, inclusive, a secretária da escola, quando eu fui procurar a escola, estava com Covid. Então, assim, é muito, realmente, é muito negacionismo. É muita desumanidade você pensar na criança e não pensar em quem está atuando dentro da escola. É muita gente dentro da escola, as pessoas têm família, elas têm filho, elas têm pai, elas têm mãe, elas têm amigos, elas têm toda uma rede em volta delas que vai sofrer também. Sem contar, como disse o Marcos, nas sequelas, que até agora eu bati, bati nessa tecla e eu não vi ninguém falar de como vai ser tratado e como está sendo tratado as sequelas, porque quem já teve Covid sabe que as sequelas são pesadas e dar aula já não é uma coisa fácil, já é difícil, já são horas em pé, os professores já sofrem com isso, os servidores todos da escola, o apoio, para mim, ainda é muito desumano se falar em retorno às aulas, principalmente um retorno tão ridículo como tem sido feito e vai continuar, porque quanto mais se colocar pessoas na escola, mais gente vai adoecer, mais gente vai morrer, até quando a gente vai ficar enterrando os nossos colegas. É isso, Estela. Obrigada, Melissa. Professora Mazé Daldemo está nos ouvindo? Mazé? O Macalé, o professor Macalé, o senhor está nos ouvindo? Bom, enquanto eles não se conectam conosco, eu vou passar a palavra para o Itamar, representante da CUT. Itamar. Bom dia a todos e todas. Quero parabenizar a companheira vereadora Estela pela iniciativa de chamar os profissionais realmente que interessem, que estão envolvidos nesse assunto. Diferentemente de uma audiência pública que foi feita aí com os empreendedores de livros e cadernos e canetas, que é uma irresponsabilidade sem tamanho. Por isso que aqui vem o reconhecimento da Central Única dos Trabalhadores, no sentido de ouvir as pessoas que realmente têm interesse e que têm necessidade de se envolver no processo. esse é o que nós colocamos. Ouvindo atentamente os professores que já falaram, o professor Marcos, a Yara e demais, a Melissa também, a gente chega à conclusão, vereadora, que não é só o negacionismo desse pessoal. Existe um interesse maior. E o interesse maior pode levar eles a responder civil e penalmente por isso. Nós estamos falando de mortes, nós estamos falando de professores que estão saindo de suas casas com saúde e voltando doentes por conta de uma responsabilidade de um prefeito ou de um secretário de educação ou mesmo de saúde que não está fazendo o que deve ser feito. Então, o debate hoje que a Central Única dos Trabalhadores já começa a fazer com seus sindicatos, em especial com as entidades que representam esses profissionais, é de uma penalização civil e penalmente, porque é muito grave isso aí. A gente vê o relato do companheiro Marcos colocando o seguinte que muitos professores não estão nessa audiência porque morreram. Morreram por quê? Porque contraíram a doença nas escolas. Então, a gente já começa a pensar o seguinte, que não é só negacionismo, existe um interesse maior, um interesse de faturar na vacina, um interesse de faturar na cloroquina, enfim, é um absurdo isso aí. Enquanto isso, nossos profissionais que deveriam estar se cuidando, se resguardando e tendo condições de um melhor atendimento desse caso de ficar doente, está aí no fronte, sendo contaminado e as crianças também levando a contaminação para o pai e para a mãe. É muito grave isso. Então, além do negacionismo desse pessoal, a gente já vê que existe um interesse maior, o interesse de contaminar realmente as pessoas. Não me vem com essa história de uma imunização coletiva, que não vai acontecer, nós já vamos ter uma imunização total quando tiver vacinas para todos, mas tiver a responsabilidade desses chefes, dessas pessoas que realmente têm condições de resolver as coisas, tiver o interesse de resolver, parar com esse negacionismo que nós estamos vendo aqui em Mauru, estamos vendo no Brasil inteiro, e fazer o que tem que ser feito, é vacina para todos. Enquanto não tiver essa condição de trabalho, que as escolas fechem, ninguém vai morrer por conta disso, pelo contrário, vai morrer se contaminando nas escolas. Esse é o ponto de vista da central dos trabalhadores, e nós já começamos a ter nossas idades com uma forma de penalizar essas pessoas, civil e legalmente, porque o que nós estamos fazendo é matando pessoas, nós estamos vendo dessa forma. Muito obrigado, estamos aí para colaborar com o debate. Obrigada, Itamar. Mazé ou Macalé já estão na sala? Obrigada. Obrigada, Itamar. Obrigada, Itamar. Obrigada, Itamar. Obrigada, Itamar. Bom, enquanto ainda não estejam, o Ricardo, da Associação de Moradores, e que também é membro do Conselho Municipal de Saúde, pediu a palavra. Eu vou passar para o Ricardo e, na sequência, para a gente poder estimular um pouco mais esse debate contraditório, vamos passar a palavra para a secretária de Educação e depois para o secretário de Saúde. E eu aproveito a oportunidade para registrar que o vereador Serginho Brum está nos acompanhando de forma virtual. Ricardo. Bom dia. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Chalão a todos. Eu sou o Ricardo Alexandre Pereira, pastor Ricardo, da Associação de Moradores da Pousada. Nós temos aqui, entre unidades municipais e estaduais, 12 escolas. e aproveitando, não posso deixar de falar que 70% precisa de reforma desde da outra gestão e está parada a reforma. Eu estou falando aqui, ontem, no CMS, perdemos por 11 a 9, o nosso posicionamento. e agora eu estou falando como líder de bairro do setor 7, que abrange quase 28 mil pessoas, 11 ou 12 unidades escolares, 4 unidades de saúde. E aqui está um verdadeiro caos, não tem condições de ter aula. É uma irresponsabilidade. Por quê? Porque nós temos a maior, eu tenho a maior taxa de vulnerabilidade social, uma das maiores de Bauru. Eu tenho aqui quase 97% do meu povo desempregado trabalhando na economia informal, não tem agasalho, não tem condições nenhuma. A associação todo mês aqui, a gente ganha, distribui cesta básica, máscara, álcool gel, roupa infantil. Então, aqui na periferia, eles não vêm. Por quê? Eles moram lá no... Nada contra. Eles moram lá no vilagem, mas eles não moram aqui na pousada da Esperança. onde uma casa de meio terreno tem 12 pessoas. Entendeu? Então, eles estão vendendo uma imagem que não existe. Vêm aqui na periferia, vêm nas unidades escolar, que estão todas sucateadas. Alguns diretores, tio do próprio bolso, como a colega acabou de falar aí. Então, veja bem, eu estou falando como líder, como pastor, eu já fiz 23 velórios, 12 sepultamentos. Gente, é vidas humanas. A questão transcendeu a questão política aqui. Nós estamos falando de vidas humanas. Então, a Secretaria de Educação, eu dou os parabéns à a vereadora Estela pela iniciativa, mas a conversa é muito mais profunda. Morreu 700 pessoas no primeiro semestre, quanto que vai morrer no segundo semestre? Tão preparado para isso? Eu sou pai, os meus filhos, os meus netos, e aí, o que vai acontecer? Eu moro na pousada, sou nascido e criado aqui na região, e eu sei o que é o que está acontecendo aqui. Entendeu? Então, a questão da volta às aulas, não adianta as crianças voltarem para as aulas sem condições, sem agasalho, chega lá, ela pode pegar o vírus e transmitir para uma casa onde a renda per capita é de um aposentado, porque a maioria cata reciclagem. Mas nós estamos falando de uma outra realidade. O setor 7 é um setor extremamente vulnerável e não tem condições de voltar às aulas agora, porque, eu falo de que os pais têm que educar os filhos, mas os pais também não sabem ler e escrever. Os pais também vêm de uma outra geração que era mais fragilizada do que eles. então, eu faço um apelo aos senhores, às senhoras, às comissões da Câmara, ao Executivo, estou falando como líder de bairro, entendeu? Não falo no nome do CMB nem do CMS, como líder de bairro, não temos condições de votar às aulas. E se votarmos às aulas do jeito que estão querendo, muitas crianças podem ir a óbito. Por exemplo, a gente viu as estatísticas de quem está morrendo, mas ninguém falou que está morrendo mais gente de baixa renda, mais gente de etnias diferenciadas, por quê? Porque eles querem dar uma tonalidade que está tudo certinho, mas não está. Não está. Eu estou perdendo, o nosso povo está morrendo e esse sangue está clamando e se o legislativo não defender a população, o que vai ser? Se o legislativo não defender os professores, por exemplo, no MNB são 80 líderes de bairro, nós temos 23 associações de líderes de bairro e todos nós estamos conscientes do que está acontecendo porque nós sofremos muito e eu só virei líder de bairro porque o povo vem e vem todo dia em casa. Sete horas tem gente em casa clamando por ajuda. E eu concordo com as restrições que a igreja tem que trabalhar com reduzido, eu concordo plenamente, mas voltar às aulas neste momento não acho interessante. Pausa, vamos refletir, vamos pensar. A colega falou aqui, 174 companheiros com Covid, isso é o que nós sabemos e o que a gente não sabe. E o que me chama a atenção é que tem muitos interesses econômicos e de algumas oligarquias que querem que as aulas voltem, porque elas estão tendo prejuízo financeiro, mas a vida humana está acima de qualquer interesse financeiro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Ricardo. Muito bom as suas considerações, sobretudo como líder de bairro. Eu vou passar agora para a secretária Kubayashi. Eu queria, no entanto, antes de passar a palavra para a secretária, fazer aqui duas... duas provocações que eu peço que a secretária aborde isso na sua fala. Secretária, nós sabemos... Bom dia. Bom dia, secretária Maria do Carmo. Nós sabemos que a decisão em primeira instância da manutenção dessas aulas é da chefe do executivo e aí agora há pouco me lembravam aqui se eu não ia justificar a ausência apresentada pela prefeita através de um ofício mais uma vez e eu disse que a Suelen Rosinha, infelizmente, inaugurou uma nova forma de debate político, se ausentando permanentemente dele, então que eu me reservo no direito de um dia, quem sabe, ter a satisfação de anunciar a presença dela, mas a ausência eu acho que já se torna desnecessário, já que se tornou um praxe. Nós sabemos que cabe a ela a decisão final quanto a isso, mas duas considerações que eu faço para a senhora que eu considero extremamente relevante. Eu disse aqui no início da audiência que usando das prerrogativas do melhor instrumento que a lei orgânica oferta aos vereadores, nós endereçamos à senhora um questionamento quanto ao quadro de contágio e isolamento dos profissionais ou eventual fechamento de escolas também de óbitos e outras implicações desse quadro de recrudescimento da pandemia dentro do ambiente escolar. E confesso aqui, fiquei bastante surpresa que a secretaria tenha pedido prorrogação por mais 15 dias para apresentação desses dados, porque eu tenho comigo que para a prefeita ter a tranquilidade de manter essas aulas presenciais com todo esse quadro relatado aqui pelos envolvidos diretamente, seria de se esperar que esse quadro já estivesse sob total controle esses números da secretaria, porque penso eu e não só penso, eu reivindico esse cuidado e essa atualização de dados deveria, deve, precisa ser permanente dentro do ambiente da secretaria e também por responsabilidade do executivo que tomou essa decisão, que como bem pontuou aqui os que me antecederam, está ceifando vidas. Segundo a provocação que eu lhe faço, não só eu, a cidade tem visto as matérias jornalísticas acerca dessa forma, aspas, híbrida de aulas com um número tão pequeno de alunos, porém envolvendo um número tão grande de profissionais e as dificuldades para os gastos obrigatórios e constitucionais da educação. A provocação e a pergunta vai no seguinte sentido, uma inclusão efetivamente digital, um preparo efetivo das nossas crianças para o ensino remoto está na ordem do dia da secretaria. Eu recebi inúmeras fotos, imagens dessa semana em que bancos lindíssimos de madeira estão chegando nas escolas municipais e confesso que estou aqui ainda tentando refletir a importância desses bancos de madeira artesanais extremamente bonitos, seguramente também caros. qual o grau de importância dele na frente de notebooks, de outros instrumentos que pudessem permitir de fato um acesso digital dos nossos alunos para que eles permanecessem dentro da segurança dos seus lares e da responsabilidade de seus pais. Encerro dizendo que me preocupa muito algumas posições como a relatada aqui pela representante do Conselho da Saúde como justificativa para que o Conselho se posicione de que as aulas devam se manter presenciais porque essa visão para mim para lá de equivocada de que escola é depósito de criança precisa ser mudada isso é uma concepção para lá de ultrapassada a preocupação com a questão saúde mental com a integridade física com a ocupação das crianças com esse processo de ocupação do tempo das crianças é um outro debate dentro da esfera das responsabilidades do poder público e não passa pela essência do que é fazer o ensino do que é a responsabilidade das escolas e não levar a sério isso me parece ser um erro bastante grave. Está com a palavra a secretária. Os demais por favor vamos desligar os microfones vamos ouvir a secretária não estamos te ouvindo secretária agora sim bom dia bom vereadora Estela em relação a essa audiência de hoje eu queria dizer que todas as vezes que eu fui chamada eu estive presente respondendo dentro das possibilidades das ações que nós estamos realizando dentro desta secretaria queria começar a minha fala dizendo a vocês que nós aqui estamos sim realmente muito preocupados com a saúde de todas as nossas equipes escolares de todos os membros das nossas equipes escolares não só dos professores mas de todos aqueles que apoiam o trabalho nas nossas escolas e aqui na nossa secretaria somos todos uma equipe e eu gosto de dizer isso com bastante clareza eu queria dizer que em relação a essa preocupação a partir do momento que eu assumi essa secretaria eu fui a primeira a solicitar junto ao doutor Enilso Comono e ao doutor Lucas Pimentel a vacinação dos nossos funcionários das nossas equipes que estavam na escola quero dizer também que a resposta foi pronta e o encaminhamento também entretanto isso não depende de uma vontade nossa como todos sabem existe um plano nacional de vacinação essas vacinas são distribuídas aos estados e é na secretaria de estado de saúde que são norteadas as doses e quem vai ser o público prioritário em Bauru nós tivemos a felicidade de abraçar com o apoio da secretaria municipal da saúde a vacinação nessa casa no qual todos os nossos funcionários dos funcionários da manutenção aos nossos diretores de divisão trabalharam intensamente na vacinação quero dizer também e ressaltar que todos aqueles que nos procuraram na primeira etapa de vacinação que ocorreu de 12 a 16 de abril foram atendidos nenhum profissional com os documentos devido da rede municipal estadual e particular deixou de ser vacinado inclusive depois com a segunda dose porque as vacinas que foram destinados à educação eram a Coronavac tenho a ressaltar também que todos os profissionais da educação com menos de 47 anos na faixa de 18 a menos de 47 anos já foram vacinados numa primeira etapa com a vacina de Oxford e pelos estudos científicos pelas publicações a primeira vacina a primeira dose já tem um grau bastante alto de eficiência e esses profissionais que foram atendidos nos nossos postos de saúde nos espaços que foram separados para eles estão sendo atendidos e que isso vai depender do espaço de tempo a professora que me pergunta que isso só vai ocorrer em setembro sim essa regra não é nossa essa regra são dos institutos que produziram a vacina oxalá nós tivéssemos sido vacinados pela Janssen e todos estariam vacinados com a primeira dose entretanto não nos compete escolher as vacinas que nós vamos ter queria dizer também que a situação atual é de saúde pública e a Secretaria Municipal da Educação segue as orientações dessa pasta da pasta estadual e da pasta municipal e o que vai se refletir nas regras do plano São Paulo através do estudo do plano gestor do plano de enfrentamento da Covid-19 isso já havia orientações desde novembro de 2020 para o retorno às aulas esta Secretaria recebeu uma notificação do nosso promotor da infância e da juventude doutor Lucas Pimentel para que as aulas voltassem em dezembro de 2020 o que foi olhado com bastante cuidado pela Secretaria que me antecedeu e pelos estudos que nós realizamos assim que nós aqui chegamos tenho dizer ainda que o comitê gestor do município se posicionou pela volta a representante da Rose Lopes já fez as considerações houve uma votação acredito que de uma forma bem democrática todos tiveram condições de argumentar e o Estado anteriormente já tinha pedido mesmo na fase mais restritiva vermelha nos meses de novembro e dezembro a volta e a permanência dos alunos na escola o que a nossa secretaria não fez tenho dizer também que o que nós estamos fazendo está alinhado com a política do plano São Paulo e que o comitê gestor municipal não se posicionou contrário ao fechamento das escolas e nós seguimos como estamos tenho a dizer também da nossa preocupação em relação a agosto onde está sendo proclamado pelo nosso secretário de Estado e pelo nosso governador a volta maciça dos professores e dos nossos alunos dos nossos estudantes de outra sorte eu queria dizer que já houve um posicionamento de aspecto jurídico no qual o Ministério Público vem se posicionando já se posicionou pelas liminares e nós já temos notícias que estão sendo revogadas pelo juiz de Bauru o não teletrabalho nós reitero seguimos o que o SESMIT fala aqui nessa secretaria tudo está sendo acatado conforme as ordens vêm as orientações vêm da saúde do SESMIT nós não temos nenhuma interrogativa de tomar decisão de quem permanece em teletrabalho ou não inclusive grande parte dos nossos funcionários aderiu a greve sanitária tem a dizer também que nós temos manifestações já decisões em votação que a imunização de 24 de 5 e posteriormente a primeira dose da Oxford tem sido apontada como um dos instrumentos para o regresso de todos ao trabalho presencial nós queremos dizer que nós não estamos minimizando de forma alguma os riscos à saúde tanto que nós vacinamos todos os nossos as nossas equipes todos os elementos da nossa equipe e gostaria também de responder a professora Yara que esses dados serão apurados que eu particularmente não tenho nenhuma notificação de que houve festa nesta secretaria ou nas nossas escolas quer sejam de educação infantil de ensino fundamental e de EJA isso vai ser apurado todas as denúncias que são nos enviadas elas vão ser apuradas tenho a dizer também que em relação a dados quando eu ofereço dados eu dou fontes todas as vezes que os vereadores aqui tiveram ou que fizeram algum tipo de questionamento em relação a fechamento de escolas a números dados de profissionais afastados a número de crianças nós respondemos com dados que nós recebemos das escolas os dados não são criados eles não são enviados e a partir deles é que nós temos os dados que são publicados são dados quando vocês nos questionam queria dizer também reitero que a orientação dos nossos supervisores de ensino fundamental de educação infantil e de EJA são de comunicação imediata de qualquer notificação quer seja preventiva casos afastados porque estão esperando resultados dos testes ou dos casos positivos em relação aos bancos vereadores tela esses bancos eles foram pedidos na secretaria anterior no mandato anterior e a senhora como foi vice-prefeita sabe como as ações demoram até em relação a isso pra mim é novidade nós não eu aqui não estou sabendo de nada o que eu sei é que nosso trabalho aqui tem sido de o mais rapidamente trabalhar para a formação dos professores atender a solicitação das nossas equipes de trabalho que estão nas escolas munir as unidades escolares com todos os EPIs inclusive por várias vezes nós já demos notas e notificação do recebimento por parte dos nossos funcionários quando foi solicitado qualquer tipo de informação nesse sentido nós aqui da secretaria não temos autoridade nem autonomia para abrir ou fechar escolas isso vem de instâncias superiores as quais nós acataríamos o que eu tenho a dizer por hora vereadora é isso e quero reiterar que em relação ao ensino remoto é uma preocupação nossa sim e que a senhora bem sabe que os editais que os processos licitatórios eles são demorados né e que mesmo assim eles estão em curso e nós esperamos rapidamente atender as necessidades só que o nosso rapidamente depende dos trâmites legais que nós temos que passar então com isso eu encerro a minha fala muito obrigado e peço para que a senhora fale um pouco mais alto ou que eles levantem o volume do seu microfone né é porque está muito difícil de nós ouvirmos a sua fala muito obrigado os demais que estão na sala estão com dificuldades de ouvir sim além dos secretários mais alguém áudio normal aqui áudio normal aqui normal que bem secretária eu queria só antes de passar para o doutor Orlando pontuar algumas questões aqui colocadas pela senhora até para que não seja monólogo nem de uma parte nem de outra as limitações da burocracia do poder público é de conhecimento de todo mundo desde aqueles que se candidatam e se tornam eleitos até aqueles que trabalham com cargos de confiança de comissão todos conhecem essa sistemática e a gente sabe que parte dessa amorosidade se justifica pelo zelo que se é preciso ter com o recurso público inclusive o que se consolida em diversos dos princípios que norteia a boa gestão pública em quaisquer esfera eu devo alertá-la no entanto que a gente tem que ter sempre uma preocupação e eu como vice-prefeita e vice-não-governa é um cargo de expectativa mas eu cumpri mas eu cumpri a função nos oito anos em que fui vice-prefeita de captação de recursos o que modéstia a parte fiz muito bem e de gestão da burocracia em torno dos programas federais que à época ainda existiam e fiz todos os esforços inclusive no sentido de criar grupos multissetoriais que vencesse parte dessa burocracia e acelerasse a tramitação até porque nós trabalhávamos também com prazos que a ausência de agilidade ou de eficiência do município poderia implicar na perca de setenas de milhares de unidades habitacionais então essa reflexão eu considero que seja muito importante de ser feita porque senão a gente também vai ficar constantemente se resguardando atrás dessa burocracia que é conhecida desde sempre então nós temos que vencer sempre respeitando o princípio da legalidade da boa gestão pública mas sempre com o cuidado de saber que na outra ponta está o cidadão está a população e nós que estamos ou estivemos ou vamos estar quem estiver com a caneta na mão e a responsabilidade tem a tarefa de tentar buscar e garantir essa eficiência do papel que exerce fiz essa reflexão mas o que eu gostaria mesmo de dizer é que em que pese a visão que o governo federal tenha sobre volta às aulas e pandemia inclusive aquele vídeo do Ministério da Educação chega a beirar o surreal é como se aquele mundo fosse possível independente da visão que o governador tenha que eu também considero errática como considero errática da senhora e da prefeita o importante é que a gente entenda aqui o seguinte mesmo que haja uma, duas, dez reuniões com o secretário de saúde eu não considero admissível que a posição da secretaria de educação se subsidia em dizer nós não tomamos decisão nós obedecemos não é esse o papel da secretária de educação a senhora tem voz ativa ouvir a sua comunidade escolar como estão aqui todos nós estamos aqui permanentemente com cem pessoas participando porque não conseguimos aumentar esse fluxo nós estamos aqui com diversas diretoras nós estamos aqui com diversas entidades representativas e essas pessoas nos trazem números e realidade concreta das salas de aula eu não disse aqui que a senhora não toma cuidado com os números que nos fornece o que eu disse é que me assusta que com todo esse cuidado e as aulas tendo voltado e os números da pandemia recrudescendo e assustando tanto a cidade com esse morticínio diário que assusta que infelizmente passou da casa dos mil na nossa cidade cento e setecentos somente neste ano nos faz ter saudade daquela daquele debate onde a senhora cita a manifestação dos promotores sobre volta às aulas eu quero dizer aqui que eu respeito muito posição de promotores mas é cada um no seu papel os promotores não são eleitos para governar não são eles prestam um concurso e cumprem o papel de representar esse interesse difuso da população as posições que eles adotam em um ou em outro momento não necessariamente serão ou são seguidas quando se instala o debate sobre posições políticas pelo judiciário então cada um dentro do seu papel o papel de cada secretaria é de zelar e de tomar as decisões que impactam a vida da população da cidade dentro da competência das suas áreas e o debate de volta às aulas passa por vários caminhos e não é verdade que a decisão do governador obriga os municípios porque a manifestação do município se for no sentido de não teremos aulas no espectro municipal e não aceitamos que o município tenha aula inclusive estadual não teria não terá então é uma decisão tomada e os riscos e as implicações dela a história cobrará nós vimos o movimento social acender mil velas no Vitória Regia e isso não se fez para ato político isso se fez para clarear a mente daqueles que tem poder de tomar a decisão olha o apelo aqui da professora Yara que está lá no dia a dia das duas professoras Yara uma delas diretora então essa reflexão importante que se faça porque essa percepção de ó eu estou fazendo porque o governador disse ou deixa eu estou fazendo porque o secretário de saúde disse que pode a decisão das aulas é uma decisão que compete a secretaria de educação e a orientação da secretaria que a gente sempre espera que seja respaldada em nota técnica e o caos que está instalado e nós vamos ouvir aqui agora o secretário de saúde o caos que está instalado na cidade eu gostaria sinceramente de ver uma nota técnica que justifique a nossa comunidade escolar está na linha de frente com os altos números colocados aqui na comunidade pela professora Iara pelo Marcos eu quero ver esse debate por isso que eu perguntei para a Rose no início eu vi que o conselho tomou decisão ontem mas eu pergunto respaldado em qual percepção técnica votação apertada não é esse o debate votação democrática claro todas as votações todos os processos são democráticos mas quando se trata de um debate sobre saúde pública não é só o debate é o respaldo científico são os dados são os números não são só opiniões secretário Orlando está com a palavra bom dia a todos bom dia vereadora bom dia vereador Serginho Rose pastor Ricardo professora Kobayashi e todos os demais que representam todas as áreas aqui de Bauru ontem nós tivemos uma reunião e nessa reunião foi discutida a posição do conselho municipal e lá foi explicado os motivos porque a gente acredita na manutenção das aulas mas eu queria me basear mais na ciência e mostrar os dados que nós temos o histórico que nós temos de todo esse período da pandemia de tudo que aconteceu então eu gostaria muito que o Ezequiel mostrasse o boletim esse boletim é feito já são 180 boletins é isso? 180 boletins que nós temos seguindo o que acontece em Bauru está certo? e eu gostaria de dizer também que a pandemia ela não acontece só na nossa cidade ela acontece no mundo mas só para dizer Campinas está com praticamente 4 mil mortes Jundiaí com 1.300 Ribeirão Preto 2.500 e pouco Santos 1.837 Rio Preto 2.400 Sorocaba 2.200 aproximadamente mas é esse valor e Bauru com 1.050 então tudo tem sido feito para que esses números não aumentem mas é uma doença como eu já disse antes é uma doença mundial nós estamos lutando e algumas cidades por exemplo como Araraquara que fizeram lockdown há dois meses agora estão fazendo lockdown novamente porque se o primeiro lockdown daria certo por que estão fazendo novamente é porque a situação é crítica e é crítica em várias cidades isso aí em vários países agora vem uma cepa nova o que nós temos que lutar nós temos que lutar pela vacinação então de número de pessoas da nossa cidade que deveriam ser vacinadas nós já atingimos 50% da primeira dose então é nisso que nós estamos focando focando no distanciamento das pessoas focando no uso de máscara orientando as pessoas para que use máscara que não façam festas tá certo e a criança ela não é obrigada a ir para a escola ela vai se os pais permitirem e lá vai haver distanciamento pode ter um problema ou outro sim pode haver mas a gente tem seguido isso daí eu gostaria então que o Ezequiel apresentasse esse boletim que lhe dá uma boa noção sobre o que tem acontecido por favor Ezequiel bom bom dia bom dia a todos meu nome é Ezequiel estou como diretor do departamento de saúde coletiva sou servidor de carreira né esse é o boletim epidemiológico que a gente trabalha desde o começo da pandemia então a gente tem os dados nesse boletim desde o primeiro dia do primeiro caso confirmado até hoje nesse ano a gente já está no número 180 do boletim né então a primeira gráfica aqui acho que está todo mundo enxergando o mouse ele traz a média móvel de casos diários na cidade de Bauru desde março do ano passado os primeiros casos e é importante só a gente apontar aqui para vocês o ano passado porque é tão baixo porque o ano passado não tinha exames o RT-PCR que era patrão ouro fazia só em São Paulo então não tinha capacidade instalada em Bauru para fazer exames e no mercado ainda não tinha exames disponíveis o suficiente tudo era importado tinha muita dificuldade para aquisição de exames aí quando começa a ver as curvas maiores principalmente nesse ponto é que quando a gente começa a ter acesso a resultados de exames que quando ir para São Paulo demorava 90 dias para sair um resultado e a partir desse ponto a gente começa adquirir testes rápidos o Ministério da Saúde começa a liberar as importações e o Adolfo Lutz e Bauru mais a FOB Faculdade de Odontologia mais o Lauro Souza Lima começa a fazer RT-PCR em grande escala e aí a gente começa a acompanhar maiores números de casos então aqui é toda a pandemia e pegando mais precisamente nesse ponto começa janeiro desse ano aonde que a gente começa a ter uma elevação de casos a CEPA P1 que acometeu todo o estado de São Paulo principalmente na nossa região foi uma das responsáveis pelo aumento de casos aqui na nossa cidade aqui nesse ponto é importante que aqui é um pouquinho antes de publicar o último decreto que está vigente a gente estava em ascensão número de casos ele chega a estar um pico esse pico chegou a 341 casos novos em média dia aqui na cidade e depois que o decreto começou a vigorar esse último da forma que ele está a gente caiu agora em média para 177 casos novos em dia esse último número aqui é o de ontem a média móvel de ontem então a gente agora tem que lutar batalhar aqui para que isso continue em queda e não continue subindo aqui é uma distribuição de casos notificados então Bauru a gente tem 148 mil 729 pessoas testadas na cidade sendo que mais 80% desses testes é o RT-PCR padrão ouro que de fato ali não tem dúvida ou está infectado ou não está 97.211 pessoas foram descartadas para a doença a partir desses testes 51.107 até ontem foram confirmados e até o momento que a gente está investigando no dia de hoje 411 pessoas suspeitas na cidade que a gente está esperando sair o resultado de exame pelo Adolfo Lutz para que a gente possa fechar o caso ou descartar o caso no momento a gente tem 5 novos óbitos de investigação de pessoas que provavelmente morreram pela doença e 1.050 óbitos confirmados até o dia de ontem aqui é um gráfico que ele mostra uma variação de casos a cada 7 dias aqui é média móvel que é número absoluto ok então a gente vem aqui mostrando e segunda-feira a gente tem 116 casos só quero apontar aqui tem zero caso aqui está manipulando o dado ninguém está manipulando o dado esse zero caso não é porque não teve caso teve caso sim é que a gente depende de um sistema chamado ESUS vigilância esse sistema ele é do governo federal a gente alimenta ele diariamente e todos os dados pois são abaixados desse banco para que a gente possa fazer as estatísticas sendo que o dia de ontem o governo depois do site manutenção então a gente não conseguiu baixar o dado ontem então por isso que entrou como zero mas teve caso sim que entra no boletim de hoje todo acumulado aqui é a média móvel de óbito nos últimos 7 dias aqui é importante mostrar então como foi evoluindo óbitos na cidade e a gente vinha com uma média óbito média móvel de óbitos interno de 3 óbitos de média dia na cidade quando começou em janeiro com a introdução da cepa P1 pegando pessoas mais jovens principalmente que não que não seriam contempladas com a vacina que naquele momento seria a faixa de 50 e 59 anos a gente tem um número a gente chega a ter em média que 8 óbitos dias na cidade que foi a nossa maior média de óbitos por dia na cidade isso vem decaindo estabilizou em 3 óbitos dias pois a gente teve um aumento que chegou a 6 óbitos dias e agora a gente chegou novamente a 3 óbitos dias só quero falar aqui nesse gráfico é importante a gente ressaltar bastante ele que a gente trabalha o óbito no dia que o óbito correu para fazer uma média móvel porque muitas vezes muitas pessoas vão olhar no jornal e falar no jornal a média móvel está em 5 o jornal ele trabalha com o dado divulgado como assim? então vamos supor hoje dia 29 se morreu 3 pessoas quando eu divulgo o dado no dia eu coloco lá no boletim a gente manda para a imprensa quantos óbitos teve no dia 25 no dia 26 no dia 27 no dia 28 a imprensa soma tudo isso e lança como se os óbitos fossem do dia epidemiologicamente não é correto fazer isso então o correto é você pegar o óbito que ocorreu na segunda-feira e lançar ele na segunda o óbito da terça lançar na terça da quarta na quarta para que os dados ele mostre a realidade então a realidade no momento é 3 óbitos em média dia aqui esse gráfico essa pirâmide aqui é o número de pessoas que foram acometidas por covid mas não necessariamente morreram aqui as pessoas que foram positivos e negativos tá? aqui vai ter óbitos mas aqui é positivo e negativo então o que eu queria falar aqui depois que começou a vacinação principalmente nessa ponta da pirâmide a gente vê que os idosos que é o maior grupo de risco é o maior grupo de interesse para a covid é onde a gente tem que centrar todas as nossas preocupações né? que a gente tem um olhar muito diferenciado para os idosos então quando começa a vacinação desse grupo a gente vê que os números estagnam né? não que ainda não tem idosos se infectando ainda tem mas os números ficam estagnados eles param de crescer rapidamente e a gente tem uma situação muito mais tranquila agora quando a gente olha para os idosos né? a partir de 60 anos então não tem um crescimento de casos quando a gente olha de 20 a 59 anos que a fase a faixa etária socioeconomicamente ativa que está circulando está trabalhando seja na saúde seja na educação seja no comércio seja na empresa em qualquer lugar da cidade são as pessoas que estão fazendo a cidade funcionar de verdade né? então a gente vê que a pirâmide está muito grande e é onde a gente tem muito mais dificuldade né? porque a gente não pode falar também que vão fechar aquilo e isso e as pessoas saírem ficarem em festa não pode ter reunião familiar no final de semana porque é onde a gente sabe que ocorre as transmissões e já tem vários estudos no mundo eu trouxe até para as bases de dados que se as pessoas quiserem pesquisar depois que mostra que a maioria das infecções está motivada pela locomoção das pessoas ou em festa intradomiciliar e eu queria trazer aqui agora o foco da discussão que são as crianças né? então crianças de 0 a 9 anos a gente tem na cidade 1.236 crianças infectadas pela covid de 0 a 9 anos notificados com exames coletados analisados tudo certinho que representa de todo esse total aqui 2,4% e aqui a gente tem da 10 a 19 anos que entra já crianças e adolescentes 2.965 infectadas que representa 5,8% desse universo de infectados aqui ainda que nos preocupa no gráfico ao lado tem uma pizza aqui né? que nos preocupa ainda bastante a taxa de ocupação de leito SUS aqui que traz então a DRS Bauru que é a fatia azul a gente tem uma ocupação em média de 103% dia né? aí está cheio os hospitais da DRS que compõem 68 municípios e aqui entra todos os hospitais dos 68 municípios então entra o HC Botucatu o Hospital das Clínicas Bauru Hospital Estadual Avaré Lins todos que fazem parte da DRS e os hospitais que estão aqui em Bauru que é o Estadual e o HC os dois juntos somos 106% de ocupação aqui a variação de óbitos nos últimos dias então a gente vem com números altos depois eles vão decaindo e na última divulgação no dia 28 a gente teve 8 óbitos novos aqui provavelmente teve uma falha que ontem teve 5 óbitos novos tá? faltou 29 aqui mas foi uma falha perdão teve 5 óbitos novos ontem no dia 29 aqui é importante a gente olhar essa pizza aqui também vamos dizer assim quem são as pessoas que morrem por covid né? então as pessoas que morrem por covid na sua grande maioria 99,9% ela tem alguma comorbidade e a comorbidade maior interesse pra gente aqui que não era hipertensa hipertensa era o quarto caso mais importante hoje era o primeiro aqui na cidade de Bauru 33% das pessoas que morreram por covid tinha pressão alta depois 27,5% tinha alguma doença cardíaca associada e lembrando que hipertensão e cardiopatia andam juntas né? então sempre uma coisa muito associada a outra e o diabetes então pessoas diabéticas 25,7% que são cometidos aqui interessante que teve um crescimento muito grande nas pessoas obesas passou a ser a quarta causa de morte por covid em Bauru as pessoas com obesidade então principalmente os obesos mortos e aí se ele tiver diabetes uma cardiopatia associada então ele tem um risco grande aqui é a nossa faixa etária de óbitos por sexo masculino e feminino isso aqui a gente tinha uma inversão até poucos meses atrás a gente tinha o que? muitos óbitos ocorrendo anos de 80 89 anos 70 79 e os demais óbitos eram muito mais baixos daí a gente vê o efeito da vacina que principalmente em pessoas de 80 anos a mais 70 a mais que os números começam a estagnar ainda vai ocorrer alguns óbitos vai ocorrer alguns óbitos mesmo vacinados né? mas você vê que os números estagnou praticamente a gente não tem sido divulgado tanto óbito nessas faixas etárias então eles ficam em queda ou seja quem vem ultrapassando daí os dados é 669 anos e 50 e 59 anos onde hoje a maioria das pessoas estão morrendo nessa faixa etária 50 e 59 anos e com a última vacinação que a gente fez aí nas últimas semanas em oito dias eu queria parabenizar muito o pessoal da saúde e tudo mais foi aplicado mais de 40 mil doses principalmente na faixa de 50 e 59 anos e a gente já acredita que vai ter um efeito nas próximas semanas de redução de mortes e casos graves nessa faixa etária e depois vem as faixas etárias demais eu só queria ressaltar porque surgiu um dado aí de uma professora que eu não sei acho que é Yara que ela falou que em Bauru tem 1.203 óbitos de criança a gente desconhece esses 1.203 óbitos de criança em Bauru até o momento a gente teve um óbito de uma criança que não é fase escolar era uma criança cardiopada tinha várias síndromes congênitas o óbito ocorreu num serviço particular e os pais a mãe e o pai estavam positivos e passou a doença para a criança e ainda foi introspitalar transmissão é a única óbito por criança que a gente teve na cidade fora isso a gente não teve óbito de criança e essa criança não frequentava escola nunca frequentou porque ela não tinha idade escolar e os outros óbitos que a gente teve foi de o mais jovem foi de uma adolescente também 17 anos também não era escolar também não frequentava escola também tinha várias síndromes associadas várias doenças que acabou cometendo né e assim e acaba mostrando que a doença quanto você tem comorbidade a doença acaba sendo mais letal e aqui a questão nossa da vacinação né então a gente tem hoje em Bauru já 170 mil 878 pessoas que receberam primeira dose da vacina isso representa 44,7% pode-se dizer 45% da população vacinada e a segunda dose a gente está com 59.860 a segunda dose parece que parou não é que parou porque a gente está recebendo muita vacinação agora da Oxford como foi dito para algumas pessoas a Pfizer e essas duas vacinas são plataformas diferentes elas têm um intervalo de 90 dias para fazer a segunda dose então o gráfico de segunda dose ele demora um pouquinho para crescer se tudo correr bem aqui no estado de São Paulo se o governador continua e manter o calendário que ele propôs para nós até o final de agosto todo mundo vai ter recebido a primeira dose então até o final do ano entre novembro e dezembro a gente já está com toda essa segunda dose concluída para ter a população vacinada a gente acredita nisso eu acredito muito na vacina eu como pesquisador cientista tudo mais a gente se baseia nisso e a gente trabalha para que isso ocorra então a gente está fazendo todo o trabalho possível impossível se dedicando ao máximo para que isso ocorra quando está tendo surtos em escolas públicas privadas quando a gente é devidamente notificado no protocolo fala que a vigilância tem que ser comunicada tudo mais e mesmo quando a gente recebe denúncia está ocorrendo porque a escola não notificou a vigilância tem fiscalizado sim a gente tem ido tem revisto todo o protocolo de instituições seja ela pública ou privada tem que levantado e as escolas que teve algum surto a gente graças a Deus conseguiu conter não teve rede de transmissão teve um caso dois casos três casos se for preciso a nossa medida vai ser fechar o local mesmo que é uma medida de segurança fecha espera os 14 dias abre e retorna todo mundo então são medidas protocolares que são protocolos que não foram desenvolvidos na nossa cabeça a gente estudou muito e a gente segue recomendações da Organização Mundial da Saúde OPAS a gente está usando recomendações do Ministério da Saúde da própria Secretaria do Estado de São Paulo e gostaria de ressaltar que o trabalho da vigilância é baseado em protocolos dados de estudos científicos a gente não faz nada por achismo a gente não faz nada porque por viés eu acredito não acredito a gente não tem ideologias na vigilância né então a gente trabalha com base científica e a gente tem manuais técnicos que nos baseia que nos dá o respaldo para que a gente possa tomar uma decisão e mesmo quando a gente tem dúvida como tomar aquela decisão a gente caminha para outros especialistas que seja da Secretaria do Estado da Saúde ou entra em contato com o próprio Ministério da Saúde e a gente tem um comitê de especialistas aqui em Bauru um comitê que eu respeito muito não é porque eu faço parte porque eu não sou sou o peixe mais pequeno assim conhecimento ali dentro a gente tem médicos renomados ali dentro desse conselho a gente tem enfermeiros técnicos de renome ali dentro muito respeitados na cidade e na região e no Estado de São Paulo que a gente discute até a gente chegar num consenso então a gente trabalha com todos esses dados outra informação que eu queria trazer para vocês importante o RT do município ele está em 0,98 então a gente começou naquela curva que eu mostrei para vocês naqueles dados um RT nosso desse estava 1,3 o que significa isso? uma pessoa estava transmitindo para mais 3 depois das medidas que foram adotadas a gente chegou a um RT hoje a gente está com um RT de 0,98 o que significa? que a gente tem um provável controle da transmissão não tem controle da pandemia tem um provável controle da transmissão ou seja uma pessoa ela transmite no máximo para mais uma não tem uma transmissão em grande escala como estava ocorrendo então a gente tem que manter aí eu peço que as pessoas entendam que é um momento de união é um momento de trabalho conjunto a gente tem que se unir as pessoas tem que respeitar os protocolos porque não adianta cobrar só do poder público sendo que as pessoas não respeitam e o vírus não é um problema só da saúde pública não é um problema só dos governos não é um problema só das vigilâncias é um problema de toda a população então todos nós estamos nos aliados a um que é com a mesma causa ter um olhar consciente e fazermos o nosso trabalho porque senão a gente vai ficar cobrando só de um lado mas o outro lado também não faz a lição de casa né? e quando eu falo poder público todos nós desde a quebra dos vereadores prefeitura governo estadual federal promotores juízes todas e a sociedade civil organizada de uma cidade pra que a gente possa conter esse vírus senão a gente vai ficar muito tempo discutindo 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 apontando 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 e a pandemia não vai acabar ou a gente se une pra que isso acabe e sejamos uma unidade ou o vírus vai nos vencer então é isso que eu queria falar um pouquinho pra vocês e fico aberto se tiver alguma pergunta Ezequiel eu tenho os meus senões com os powerpoints mas se você oferta esse aí como dados oficiais eu solicito que você compartilhe conosco pra que a gente possa ter isso como dados quero colocar aqui algumas discordâncias com a fala do secretário o secretário assim como vocês aqui ó gosta de insistir de que segue a posição científica mas infelizmente em muitas das ações não é isso que a gente vê e a posição do secretário mais uma vez é política porque parece escolher sempre a cidade de Araraquara considerada no mundo no mundo não sou eu secretário diversas publicações extremamente respeitadas mundo afora considera Araraquara o melhor exemplo da gestão da pandemia e Araraquara está sendo responsável mais uma vez quando ele sim age em obediência aos princípios da ciência e para quebrar esse ciclo de transmissão faz um novo lockdown Bauru não fez nenhum viu assistiu com tranquilidade não só os casos crescerem o número de mortos aumentarem viu com tranquilidade diversas ações contrariarem qualquer recomendação não adianta a gente falar aqui de união e de unidade quando a decisão número um cabe a alguém que hoje governa a cidade e que não apenas menospreza protocolos como o uso da máscara mas como participa de aglomerações isso não é respeito a orientação científica falar aqui das festas de família e ver com naturalidade aulas presenciais e ver de forma complacente um show gospel com mil pessoas em pleno momento de recrudescimento da pandemia pior com a presença da chefe do executivo porque circularam as fotos em que inclusive o núcleo religioso agradece a presença e a sensatez da chefe do executivo eu vou falar aqui de algo pessoal que aconteceu eu estive no gabinete a questão de um mês para fazer um protocolo de uma das comunidades mais carentes dessa cidade que é da região da São Manuel enquanto eu já quase me retirava do setor de protocolo a chefe do executivo chega subindo pelo elevador com outros dois auxiliares sem máscara sem máscara isso é exemplo aí nós vamos falar do cidadão humilde que está com dificuldade até para comer a providência de máscara é uma outra preocupação testagem massiva é outra preocupação que tinha que ser do executivo como inteiro da máquina pública do poder público até os funcionários públicos da área da saúde queixaram-se disso publicamente vocês sabem porque nós tivemos aí com o sindicato na semana passada pedido dos servidores da saúde a falta de recupamentos inclusive para eles quando a gente fala tem que cancelar a volta às aulas não adianta a gente ficar aqui debatendo esse powerpoint morreram 700 pessoas esse ano isso é morticínio nós estamos há seis meses do início dessa gestão isso é muito grave quando a gente fala precisa parar porque precisa estancar morte eu tenho conversado muito com os profissionais das farmácias o número de testes rápidos nas farmácias quadruplicaram e o número de testagem positiva aumentaram extremamente nas últimas duas semanas a população tem se queixado demais de para se submeter a um teste ter que ficar horas em dois espaços hiperlotados o Geisel ou a Vila Falcão e essa queixa é justa e legítima porque se os próprios servidores da saúde deixaram seus trajes brancos e vestiram preto para chamar atenção do poder público para dizer a saúde de Bauru está doente esse não é um conflito menor isso é grave isso é muito grave essa dicotomia não obedece a lógica da ciência comércio versus saúde essa frase do Ezequiel me chama atenção estão funcionando porque estão fazendo funcionar a cidade e também estão fazendo funcionar as funerárias e os cemitérios mostrar nesse gráfico Ezequiel que o índice de mortalidade dentro dos contágios com pacientes com comorbidades me assusta porque o número de profissionais da educação que estão tendo o trabalho remoto recusado pelo SESMIT é enorme todos os dias chegam queixos a essa casa é essa responsabilidade que a gente traz para a reflexão aqui e eu gostaria que nós pudéssemos chegar mas a gente vai percebendo que como se nega esse estado de coisas dificilmente nós avançaríamos para chegar a um consenso aqui e aí as entidades claro nós sempre dando suporte nós talvez tenhamos que recorrer a outros meios voltar a insistir com a justiça e aqui não tem isenção para Dória não para Bolsonaro menos ainda me assusta também quando se busca nesse momento no Ministério da Saúde por N razões o cumprimento das regras olha o que está acontecendo no nível nacional olha o que nós estamos vendo do que foi a gestão até aqui levou-se a população para isso tudo o que está acontecendo no Brasil afora falar em vacinação como se o processo de imunização estivesse completo quando 70% só recebeu a primeira dose e mesmo depois que receber a segunda dose que não é agora ainda é muito pequeno o número de quem recebeu as duas doses para cumprir o ciclo de se considerar imunizado nós sabemos que não é desse jeito fácil que está sendo apresentado aqui e eu me preocupo sim com os professores eu me preocupo com os pais a gente tem relato todos os dias que nos assustam e o grito que os professores estão dando aqui é um grito desesperado é um grito de suporte e aqui eu passo a Yara está pedindo a palavra porque considera inclusive que seus questionamentos não foram respondidos eu volto a palavra aqui para a professora Yara Costa Yara você está com a palavra olá eu quero só começar aqui deixa eu ver se eu consigo fazer uma apresentação porque se tem uma coisa que eu não sou é mentirosa né e quando eu disse que estão havendo festas secretária eu peço que a senhora olhe nas redes sociais porque inclusive essas fotos são públicas são públicas né e eu estou tentando aqui achar aonde eu faço para eu poder pelo menos mostrar para vocês que que realmente isso está isso existe tá porque assim eu não minto eu não invento eu não invento desculpa leia pode ler Yara não eu queria eu queria mostrar Estela as fotos das festas juninas porque é impossível isso não ter chegado ao conhecimento da secretaria porque são fotos públicas inclusive se a secretária quiser eu vou mandar para ela no whatsapp dela mando para você se você puder colocar aqui para apresentar porque é um absurdo essas falas aqui hoje é um absurdo a gente ficar pautado em slides de powerpoint como era na outra gestão né a gente já a gente criticava tanto isso na outra gestão e nós estamos vendo que é mais uma gestão de powerpoint né eu não vou deixar a minha saúde ser pautada por um slide eu não vou deixar que meus colegas que estão morrendo que estão adoecendo virem estatísticas nestes powerpoints nós não podemos permitir isso hoje a escola não é um ambiente seguro volta a falar mais uma vez porque eu estou na escola meus colegas estão na escola e nós sabemos do que estamos falando a nossa discussão aqui além de toda essa pautada aqui em relação à saúde nós não tivemos testagem e essa testagem ela devia ter acontecido lá quando a gente iniciou e ela deveria ser constante inclusive porque os dados apresentados aqui seu Ezequiel sobre as crianças não são crianças de Bauru se o senhor bem prestou atenção no que eu disse eu disse que esses dados são no Brasil porque a dona Rose lá inicialmente falou que a criança não adoece não adianta ficar fazendo assim secretário porque eu sei que o senhor também tem acesso a isso e mais contraditório do que tudo são as falas do senhor que um dia vem a público e fala que está tudo bem e no outro dia vem a público falando que a gente tem que tomar cuidado não adianta jogar a responsabilidade para a população quando o próprio órgão público não faz o seu trabalho de casa que é o de fiscalizar não estaríamos nesta situação se realmente tivéssemos uma gestão pautada no cuidado com a população porque eu moro num bairro aonde no sábado tinha diz que cerveja aberto eu moro numa cidade aonde a gente tem igrejas fazendo shows e bufês e bares morrendo porque eles não podem funcionar eu moro numa cidade aonde eu vi um dos maiores bufês que nós temos aqui tendo que fazer sopa e ofertar sopa nas noites frias para poder manter os seus funcionários e na mesma semana eu vi um outro bufê aberto para 200 pessoas idolatrarem o ministro aquela cápsula dele lá que não serve para nada então assim nós estamos numa discussão política onde quem está perdendo sempre é a população eu acho que já passou da hora de nós deixarmos picuinhas passou da hora de nós deixarmos esses dados de powerpoint que só interessa a quem não tem nada deixa eu pensar numa palavra para eu não ser grosseira são dados que interessam apenas a vocês que querem fazer com que a gente volte a uma vida normal quando essa vida normal ainda não existe não tem condições de existir as nossas escolas como eu falei estão funcionando sem condições ainda um ano e meio depois de tudo isso que aconteceu porque só álcool gel sinto muito mas só o álcool em gel não vai fazer com que a pandemia seja controlada a nossa discussão aqui ainda não chegou no cerne que deveria chegar o que estamos fazendo para a prepa porque aqui todo mundo quer escola aberta mas quer essa escola aberta com que qualidade com que qualidade nós vamos ter essas escolas abertas neste momento tudo isso veio e a gente precisa ser inteligente e humilde para assentar que o que nós estamos fazendo hoje dentro das nossas escolas não está funcionando então a gente também tem que ter nessa discussão hoje a questão da informatização das escolas porque hoje ainda nós temos escolas que não tem internet hoje ainda nós temos professores que não tem acesso a equipamento adequado para montar as aulas remotas então não é só sobre saúde é também sobre saúde e sobre tudo isso que nós estamos vivendo dentro da educação do município não é possível que um ano e meio depois a gente ainda está no mesmo lugar e pior porque os números de mortes dobraram e nós não podemos normalizar isso isso tudo está sendo normalizado como se fosse comum as pessoas morrerem todos os dias e não são isso nem não é comum gente não é comum eu estou cansada de todo dia abrir minha rede social e ver lá uma foto de luto e principalmente esse luto de colegas de familiares de colegas pessoas que estavam saudáveis dentro de suas casas antes do retorno presencial das aulas e que estão morrendo não adianta falar que a escola não transmite que essas pessoas estão ficando doentes porque são negligentes que essas pessoas estão ficando doentes fora das escolas essas pessoas estavam saudáveis antes do retorno das aulas e se adoeceram foi porque retornaram aos seus postos de trabalho ponto que é estatística isso também é estatística se quer trabalhar só em cima de dados isso também é dado que deve ser levado em consideração agora a gente vem aqui tenta debater um assunto sério desse e o secretário dá com as mãos assim a secretária me chama de mentirosa porque está existindo festa está nas redes sociais as fotos são públicas crianças estão compartilhando de mesmo material crianças estão sendo juntadas e eu vou mandar essa eu queria pôr aqui mas eu não consigo nós estamos tentando colocar por aqui pode continuar falando que nós estamos tentando colocar aqui sabe gente não dá para aceitar isso parece que nós estamos sendo tratados como se nós fôssemos bonecos de pano é assim que eu me sinto é assim que eu me sinto sabe meus colegas meus colegas tendo atestados contestados de médicos especialistas médicos que acompanharam essas pessoas ao longo de uma vida toda falando que essas pessoas não tem condições de estarem dentro das escolas que isso causa risco a sua vida e aí vem uma médica que eu não sei orientada por quem falar que não essa pessoa é apta a voltar a trabalhar e detalhe essa médica nem examinou a pessoa como que eu posso acreditar numa gestão dessa como que eu posso acreditar num sistema desse como que eu posso acreditar que vocês não estão querendo matar a gente porque é isso parece que é isso me dói o coração todos os dias quando eu entro na rede social quando eu entro nos meus grupos de professores e tem professor lá pedindo substituto porque se tem um professor pedindo substituto significa que tem um colega doente dentro daquela escola então a gente não pode normalizar isso a gente não pode aceitar mais uma vez eu falo que pessoas que não sabem do ambiente escolar que não vivem em um ambiente escolar que estão atrás das suas mesas dentro de suas salas atendendo remotamente queiram que eu vá para a escola presencialmente atender uma comunidade que está doente eu sinto muito mas isso para mim é o mais contraditório de tudo tem mais foto eu vou mandar para você porque tem mais foto inclusive de criança compartilhando o material que não é permitido pelo protocolo de biosegurança que é outra mentira que não funciona Marcos pediu a palavra Marcos Estela em vista do que está sendo colocado aqui eu acho que a gente precisaria em Bauru também ter uma averiguação igual está acontecendo no governo federal sobre os interesses exclusos durante esse processo de pandemia porque quais interesses que foram preservados foram buscados garantir durante esse momento se foi buscado garantir os interesses econômicos das empresas privadas de educação das papelarias qual o tipo de lobby que envolveu nesse momento que favoreceu alguns para poder forçar e colocar toda essa questão do retorno às aulas na cidade eu acho que seria interessante averiguar isso porque olha o que que a gente tem nessa audiência gente você tem um representante de bairro dizendo da preocupação das famílias e a situação das escolas a gente tem diretores de escola apontando como que o retorno é ineficaz não tem não se garante a condição do conteúdo escolar que deveria ser algo uma das preocupações daqui tem profissionais da educação apontando essa situação e mesmo assim a postura é da gestão é de garantir então garantir os interesses de quem o que está sendo pensado o que está sendo garantido quais as relações que possam estar tendo por trás disso para que seja essa postura que tenha sendo tomado desde o começo então acho que é uma questão importante para a gente também investigar na nossa cidade porque a CPI lá em cima conseguiu identificar muitos interesses que ocorreram por trás dessa pandemia que definiu a posição dos entes públicos durante ela paz comunidade direção todos apontando em uma direção e o poder público apontando em outra direção isso é extremamente preocupante como é preocupante também senhora secretária de educação que a secretaria de educação até o momento a gente já falou seis meses de gestão não se apresente como a secretaria como a política de educação porque as justificativas elas sempre foram colocadas e não só nessa audiência e outras sempre para fora da secretaria sempre era uma coisa que era do executivo ou era da questão estadual mas em nenhum momento era uma condição da secretaria qual que é a política da secretaria para lidar principalmente com esse momento que a gente tem quando está sendo apresentado que você tem escola com no máximo 30 crianças como que dá esse processo educacional se você tem uma pequena parcela na escola outros estão fora como se dá esse processo de continuidade de conteúdos e todo esse qual que é a política da secretaria a secretaria de educação não pode ser um mero escritório onde repassa os posicionamentos que vem e é necessário ter aliás de muito tempo para que lide com esse momento que tem as ações concretas nossa postura é essa enquanto secretaria de educação e essa linha que a gente segue essa linha que a gente defende é necessário que exista esse posicionamento e não podemos continuar em apresentar a secretaria de educação como meramente um setor de passagem onde executa as ações decididas em outros espaços é importante apontar novamente que a perspectiva do nosso debate tem e deve ter como princípio a condição da preservação da vida tem de ser o principal então como o secretário de saúde fala sobre a questão do lockdown realmente é agora teve que retomar o lockdown mas eu queria que tivesse colocado aqui quantas vidas foram preservadas por essa ação se foi uma vida foi muito importante porque uma vida deve ser considerada como importante se vai fazer de novo e essa ação vai resultar na preservação de vidas extremamente importante por mais que não controle a pandemia porque parece que o debate está sendo assim pouco se importa se vai morrer ou não vai morrer ou a própria fala que foi colocada são poucas crianças que vão morrer é só 2% que nível que a gente chega para poder colocar isso então a gente tem de preservar tem que olhar nessa perspectiva o que a gente pode fazer nesse momento para que a gente preserve vida para que a gente diminua nem que seja um caso uma morte deve ser essa linha que a gente deve seguir e não o contrário então a cidade passa por uma situação onde pessoas não conseguem nem acessar a UTI para se tratar e nada é feito esse é o problema essa é a questão central que a gente precisa olhar nesse momento então a gente precisa decidir uma coisa a Secretaria da Saúde ou a gente acredita na vacina ou não acredita se a gente acredita na vacina a gente entende então que só vai ser possível um retorno seguro quando ela existir quando for vacinado as pessoas se a gente mantém a abertura mantém tudo funcionando normalmente então a gente não acredita em vacina coisa nenhuma se a gente acha possível isso fazer ser feito se a gente está dizendo que acredita na vacina mas os profissionais da educação só vão completar o seu ciclo vacinal lá em setembro e as escolas estão sendo abertas agora então a gente não acredita em vacina é só um discurso ele não é feito na prática então é algo que precisa ter claro os protocolos são paliativos é para tentar diminuir o risco eles não são 100% eficazes por isso que a gente teve morte de profissionais da saúde a gente teve morte com trabalhadores que tomaram os cuidados mas que não é 100% eficaz são paliativos para manter algumas condições mas é necessário que a perspectiva nossa seja de preservar a vida seja uma seja duas seja quantas vidas a gente for capaz de preservar nesse momento até que a vacina seja possível e não dá para a gente aceitar que mais profissionais da saúde e da educação vão morrendo até que isso possa acontecer e também gostaria de colocar um dado em relação ao dado que o Zequiel colocou sobre a questão das contaminações nessa última semana agora de 22 a 28 foram 1.623 casos confirmados em Bauru desses casos 39 casos são de crianças de 0 a 9 anos só na última semana e 94 casos foram de adolescentes crianças e adolescentes de 10 a 19 anos um total de 133 casos confirmados nessa faixa etária de idade então se contaminam sim as crianças e isso são os casos oficiais que foram testados e contabilizados então o Zequiel o vírus está nos vencendo o vírus já venceu quando se fala que o vírus pode nos vencer já venceu muitas vidas venceu mais de mil vidas para essas pessoas o vírus já venceu e elas poderiam ter sido preservadas a ciência aponta várias medidas e formas que várias vidas poderiam ter preservadas todas provavelmente não mas uma boa parte dessas vidas poderiam ter morrido muito menos gente tanto que essa comparação de Bauru com outras cidades com uma população muito maior não faz também muito sentido comparar com Campinas com Jundiaí com outros lugares para justificar a quantidade de mortes que a gente tem aqui e por último pedir um favor com base na ciência esse gráfico sobre a taxa de ocupação de UTI não existe gente um gráfico de pizza desse jeito em que a porcentagem ultrapasse a condição do 100% tipo um gráfico inventado aqui mas ele é até vergonhoso usar ele não é dessa forma que a gente consegue demonstrar num gráfico por exemplo ele quebra todas as regras na condição da matemática na exposição de gráficos a taxa de ocupação de UTI não é apresentado o gráfico ele leva até 100% ele apresenta mas não dá para colocar os dois dados juntos no mesmo gráfico de pizza obrigado eu antes de passar para professora Kubayashi para se posicionar sobre as questões colocadas eu perguntaria ao vereador Serginho se você gostaria de usar a palavra Sérgio Bom dia estão me ouvindo? Estamos sim pode falar as pessoas ligam aqui eu estou acompanhando pelo celular aí atrapalha tudo já saí entrei já umas seis vezes mais ou menos é assim como comissão de educação nós aprendemos aí e já fazem seis meses de governo a tentar esgotar todos os pontos de vista tanto na parte da educação de professores pais então nós já temos feito um trabalho agindo na raiz do problema de estar em contato com a própria secretária na questão que a gente vê até na fala da Rosa ali da saúde que ela fez ali uma uma votação e e há partes contrárias e partes favoráveis né e e tem algumas pessoas que eu olho aqui às vezes escrevendo que elas queriam opinar né mas é muita gente aqui querendo falar alguma coisa e a e o intuito aqui é ouvir as partes para tentar dentro de um bem comum né organizar uma de repente um posicionamento uma reflexão né a minha na questão é parabenizar né a vereadora Estela aí por essa audiência né que é realizada que a gente acaba observando várias pessoas relatando e falando né e a minha observação né ainda em dizer que quando a gente abre a debate tem partes contrárias como eu disse e favoráveis é parabenizar sim a secretária da educação isso é opinião minha tá que eu vejo que ela está bem preparada no sentido de entender o que está fazendo às vezes tem algumas coisas aí que a Yara colocou que é que seria bom investigar que talvez né eu acredito que não tenha chego mesmo ao conhecimento dela mas pelo pouco que nós vamos até ela e fazemos as nossas reuniões eu percebo que a preocupação dela em tomar as decisões é mais correta respeitando né a hierarquia e as regras né e quanto ao Ezequiel ali o gráfico o doutor Orlando também são duas pessoas assim que nós também assim temos conversado compartilhado questionado e eu vejo o empenho deles e eu vejo que hoje é o que nós temos de melhor na nossa cidade meu ponto de vista também o Ezequiel é assim é uma pessoa é dedicada talvez a gente sabe que a frente da saúde os profissionais estão passando por situações que estão no caos no limite e lidar com tudo isso nesse tempo que nós estamos aprendendo ainda como lidar com isso não sabemos se eu tivesse a receita que hoje eu falaria ou se eu soubesse que algum aqui que está nessa reunião tivesse a receita para que as coisas vamos dizer assim fossem eficaz o resultado eu também apoiaria então a minha fala é só para deixar registrada né a importância desse debate né de observar os pontos de vista né então eu não quero assim tomar nenhuma uma fala liviana de lados né mas eu acredito nesses profissionais que estão e espero que assim que eles estejam fazendo o melhor que é o que eu acredito né pensando na cidade e se forem tomar alguma decisão ao contrário de fechar ou permanecer ou depois fazer algo nesse sentido respeitando né e apoiando eu quero assim é valorizar para não pôr em xeque a profissão de cada um então a minha fala aí é essa e agradecer né a vereadora Estela por ter realizado essa audiência que acredito que muita gente está refletindo aí e tirando suas conclusões tá bem mas como comissão de educação nós estamos em conversa não só com a secretária mas também com professores e diretores e há controvérsia também até no meio de vocês então ainda não não chegamos a um comum acordo assim de de pensamento que agrade o todo né mas as vidas que estão sendo ceifadas tudo todas essas coisas que foram colocadas como todo mundo sabe eu também passei por isso e quase que hoje eu não estaria aqui então eu sei que esse vírus está difícil de lidar então minha contribuição é agradecer pelo debate e pelas colocações aí de cada um e exaltar aí as pessoas das pastas que eu acredito que estão fazendo um excelente trabalho obrigada vereador serginho respeito a sua opinião sobre a gestão muito embora não compartilhe dela eu acho que é muito importante sim que nós tomemos posição né e não é parcialidade também faz parte da essência da política a gente ter lado e acho que a saída não há saída mágica em circunstância nenhuma mas as pessoas envolvidas tem que ter um peso muito grande e o apontamento aqui é voz única desses profissionais todos envolvidos é suspensão dessas aulas para garantir e preservação da vida não só das crianças mas das suas famílias e dos profissionais da educação eu vou passar a palavra para a secretária Kubayashi antes porém só dizendo já compartilhei a senhora eu vi que a senhora já visualizou professora Maria do Carmo as fotos relatadas aqui pela professora Iara e outros e diversos pais alunos professores inclusive de escolas particulares acabaram aqui enchendo nossa caixa postal enchendo no sentido positivo naturalmente mandando muito material eu até nem passei todos ainda para a senhora eu queria pedir para o pessoal do apoio antes de passar para a professora Kubayashi compartilhar estas imagens destas festas tem algumas aqui inclusive que as criancinhas estão ali tirando foto segurando as mãos umas das outras proximidade muito grande olha aí pode seguir é bem próximo pode seguir acabou a apresentaçãozinha é de qualquer forma essa e as outras todas que chegaram aqui nós estaríamos fazendo chegar até as suas mãos secretária e gostaria que a senhora falasse agora não só para responder aos contrapontos que lhe foram feitos mas gostaria particularmente de lhe indagar acerca dessas imagens numa semana em que a cidade viu também com perplexidade relatado por alguns setores da mídia idêntica festa junina que aconteceu bem dentro do espaço da secretaria de desenvolvimento econômico então parece que esse essa prática infelizmente é de fato uma realidade mas como o assunto aqui é a educação eu gostaria de ouvi-la sobre essa essas imagens bom o que eu tenho a dizer é que eu agradeço a reunião de hoje eu acho que todos os encontros como esse nos quais foram pautados pelas leis da boa educação da forma de conversar atentamente todos ouvindo né é muito interessante e eu gostaria que outras houvessem e quero que essa secretaria está aberta todos que me procuraram a professora Yara ela sabe disso todas as vezes que ela quis conversar comigo aqui ela foi recebida e tenho a dizer que tudo que foi apresentado inclusive essas imagens vereadora vão ser apuradas vão ser apuradas e vão ser tomadas os encaminhamentos necessários tenho a dizer também que a orientação que foi passada pelos diretores tanto do infantil quanto do ensino fundamental quanto de EJA é que não haveríamos não teríamos festas nas escolas em função de aglomeração e isso foi reiterado em relação a secretaria que a senhora citou eu acho que cada um responde pela sua pasta essas questões devem ser feitas a quem destino aqui nesta secretaria não houve apesar da vontade e da alegria de partilharmos espaços de convivência isso não ocorreu eu pedi para que nós esperássemos outros anos virão e outras oportunidades de convivência e de confraternização ocorrerão então eu posso responder pela secretaria que eu estou na frente pelas demais cada secretário responde por si e tenho a fechar a minha fala reiterando o que eu falei aqui ou dela secretária vamos aguardar só um instante porque inclusive tem uma pergunta que a gente precisa reiterar para a secretária vamos aguardar um instante para ver se ela restabelece a comunicação secretária secretária e aí e aí e aí e aí e aí Ela fez contato aqui no WhatsApp, dizendo que perdeu de fato a conexão e está tentando voltar. Vamos aguardar um minutinho aqui. Voltou? Secretária? Só está sem voz. O microfone? Eu tinha pedido para que fosse aberto o meu microfone, ele estava fechado e eu não conseguia voltar. Mas o que eu tenho a dizer no final dessa audiência, muito produtiva, é isso. Muito obrigada, os fatos serão averiguados, a resposta você terá e assim como eu sempre tenho respondido a todas as seus pedidos, as suas solicitações. É isso que eu tenho a dizer. Eu quero reiterar, antes que a senhora se retire, a indagação da diretora Yara Zaloff, da MFZ do Esquinal, o porquê de movimentar tantos professores e profissionais para atender um número tão pequeno de alunos. Ela pede a reiteração e nós fazemos questão de reiterá-la. Gostaria que a senhora pudesse falar a sua posição a respeito dessa questão. Bom, em relação a isso, eu tenho a dizer à diretora Yara Zaloff, que eu não tenho como fechar uma escola e abrir outra. Assim como a escola dela pode estar com baixos índices de frequência, eu tenho outras escolas que estão tendo uma frequência, principalmente as escolas de educação infantil. E um exemplo que eu posso dar, vereadora, é em relação a escolas que nós estamos procurando locais de instalação em função de reforma e que os pais me cobram um espaço físico e não só as aulas remotas. Então, é bom que se diga que muitos dos pais, eu tenho uma comissão de pais que cobra a permanência das escolas. Então, seria bom averiguar, até porque as crianças, os estudantes não estão indo. E eu quero lembrar que no nosso decreto, justamente o que é assunto de hoje, nesta reunião, é que é facultativo. Então, a escola, ela está aberta, sim, àqueles pais que querem mandar os seus filhos. É isso que eu tenho a responder. Alguns dos profissionais da educação, o representante das entidades que não utilizaram a palavra, gostaria de fazê-lo? Oi, Estela. Sim. Ô, Mazé, eu sei que você está com um problema de saúde na família, mas estou feliz que você esteja com a gente. Está com a palavra, Mazé. Eu estou com umas questões aqui, mas eu queria dizer assim, que eu queria parabenizar você por esta audiência pública. Eu acho que, a despeito de tudo que a gente vem observando nos índices, nessa nova cepa que tem nos preocupado bastante, eu repudio também as tentativas e o planejamento da Secretaria do Estado em retornar com todo o contingente para o mês de agosto, acho que isso é uma temeridade. Eu respeito muito a... ouvi a fala do pastor lá do bairro da Nova Esperança, se não me engano. Pousada. E essa é a realidade que a gente tem nas nossas escolas. Então, eu acho que é uma temeridade retornar às aulas de uma forma como estão planejando. Eu acho que os dados de infecção nas escolas, de contágio nas escolas, para nós é um dado muito importante. Eu acho que esse diálogo e esse respeito àquilo que Bauru vem enfrentando, nós temos visto que as medidas que a Prefeitura vem tomando não estão sendo eficazes, nós não estamos testando a população na medida que deveria ser testada. Então, eu acho que... eu queria dizer que tanto o Sindicato Apaz e nós, enquanto nós tivermos toda a segurança, porque um dos quesitos era a vacinação, e nós temos visto que em algumas situações, algumas cepas, elas estão... ainda não se tem o dado concreto sobre isso. Em relação aos prédios escolares, eu acho que os nossos prédios não estão em condição de enfrentar uma pandemia dessa, né? Nós não temos ventilação, algumas escolas não possibilitam um afastamento. Então, nós temos outros inconvenientes, né? Para além da vacinação, que nós devemos respeitar. Inclusive, por quê? Porque a faixa etária dos estudantes, a faixa etária abaixo de 18, não será vacinada, pelo menos não tem ainda um calendário para isso. E nós sabemos que agora nós temos... o vírus não está escolhendo a idade, né? Nós temos todas as idades aí que estão sofrendo com o contágio, né? Então, eu queria dizer, parabenizar mais uma vez e dizer muito obrigada para que você possa continuar com essas ações e estando sempre à frente e ao lado dos anseios da população. Obrigada, viu, Estela? Eu que agradeço, mas espero que a sua mãe melhore, que esteja tudo bem com ela. Sei que você também é uma guerreira. Obrigada, viu, Estela? Não, imagina. Eu estou, já estamos levando para o médico, tudo, então, a meio sob controle. Obrigada, viu? Muito bem. A professora Maria José, a outra agora, pede a palavra. Está com ela, professora. Bom dia a todos. Gostaria também de reiterar aos colegas que me precederam, muito bem representados. Eu não gostaria de ser repetitiva, né? E gostaria de dizer a todos que o nosso sindicato também, dos diretores e especialistas, também somos contrários a essa volta e reconhecemos tudo que os nossos colegas aí explicitaram. Realmente não está no momento de voltar. E o que é muito triste é a gente ver que existe, assim, toda uma preocupação de dourar a pílula, mostrar que está tudo bem. Só que as escolas públicas do Estado de São Paulo não têm condições de voltar. Eu gostaria, além de falta de condições, uma das primordiais, não existe funcionário dentro das escolas para atender todos esses protocolos. Então, isso é muito grave. E nós aqui também estamos juntos, parabenizamos você, Estela, por essa sua iniciativa e a todos aí que colocaram as suas falas. Realmente é uma preocupação de todos e nós estamos todos juntos e queremos, então, ver se pelo menos poupamos vidas. Porque aqueles que perderam os seus entes queridos, só eles que podem dizer o quanto tem sido dura essa pandemia. E um abraço a todos e muito obrigado. Bem, nós vamos caminhando para o prazo máximo estabelecido. As nossas audiências, infelizmente, têm um tempo de duração de três horas. Eu quero apenas encerrar aqui dizendo que eu lamento não ter sentido, no decurso dessa audiência pública, a predisposição necessária para que, de fato, a suspensão do decreto se torne uma realidade. De forma que o movimento pela educação pela vida, iniciado no início desse ano, que é extremamente representativo, eu penso, viu, Mazé, Maria José, Marcos, Melissa, Yara e todos os demais representantes das entidades. Nós devemos nos reunir e trabalhar com o debate colocado aí no chat por diversos, a possibilidade, a perspectiva de buscar os mecanismos de responsabilização civil e criminal, no sentido de garantir não só essa suspensão, mas que essa insana perspectiva de volta total de aulas seja barrada e que a gente possa impedir que esse morticínio continue acontecendo, dizendo, como bem pontuou a professora aqui, com essa duragem de pílula de que a vida está normal quando ela não está. Infelizmente, gostaria que a gente pudesse permanecer aqui por mais tempo. Com certeza, nós teríamos muito o que acrescentar aqui no debate com ambas as secretarias. Lamentar, mais uma vez, a ausência da prefeita, que hoje priorizou comemorar seus seis meses de governo com 700 mortes, dando entrevistas para as emissoras locais. E, mais uma vez, a ausência de todo esse debate extremamente importante que diz respeito à vida da população em Bauru. Agradeço a todos que participaram e, nada mais havendo a tratar esta presidência, agradeço a presença de todos e dá por encerrada esta audiência pública pontualmente às 11 horas e 59 minutos. Obrigado!